Olá galera do youtube, então hoje a gente vai fazer um vídeo de capra para a apresentação do canal K.A.J. Games, que é eu, a Julia e a Clara Domestia, que ela não está aqui no próximo vídeo praticamente ela vai estar então esse canal vai ter vários games, espero que vocês gostem nós vamos jogar games online, ou qualquer game se vocês quiserem colocar nos comentários os games que vocês gostam e que querem que a gente jogue então? então tem também o nosso canal de vlogs que eu vou deixar aí na descrição não esquece de seguir mais pelas redes sociais, tem aí as redes sociais do canal e as redes sociais nossas no meio dela é a Clara me sigam no Facebook então foi isso, espero que vocês gostem do canal, até o próximo vídeo, tchau!